Olá, Giparaná. Meus amigos, muitos de vocês têm encontrado comigo na rua e perguntado por que eu não sou candidato esse ano. Eu gostaria de fazer um breve relato. Eu não saí candidato porque o partido para o qual eu fui, ele fez a opção por um outro candidato e eu acreditava que não saía candidato por já ter um mandato. Depois desse fato, eu vi que também, talvez, nós tivéssemos que ter alguma opção melhor para Giparaná. E aí eu encontrei no Dr. Felbeck, do Podemos, no 20, um candidato como um homem de família, um homem de igreja, um agricultor, conheça os problemas de Giparaná e eu tenho certeza que o Dr. Felbeck, na prefeitura de Giparaná, Giparaná vai viver um novo momento. A novidade é o seguinte, Dr. Felbeck de Paraná agora é 20, a novidade é o seguinte, Dr. Felbeck de Paraná agora é 20, é 20 na cabeça, agora é 20, agora é 20, agora é 20.